E aí meus amigos, beleza? Tamo aí com mais um vídeo aí, ó Faz uma puxadinha no mato aí Tem um coleiro cantando mais ali pra cima O Braddock Já tava disputando com ele Desde dentro do carro Caminhão subindo aqui, fazendo muito barulho Ó O Braddock já fica bravo já, rapaz A coleira ali, ó A coleira tá ali em cima, ali, ó Movindo já, ó Ó o arrasante, galera, ó O Braddock já começou Fica a canto já Ó Aí vai aparecer um Braddock Agora não O Braddock já fica mais ligeiro já, né? A coleira, galera Tá ali em cima, ali, ó Ó o Braddock só fica no canto, ó Vê se eu consigo mostrar pra vocês Não vai dar pra ver que ela é Preta, galera Tá escura ali Mas ela tá ali, ó Chamando Só piano, só O Braddock já tá mostrando já que Se descer Tem que descer pra guerra Se não for pra guerra Nem desce Olha que cenário, galera Olha lá atrás, aqui, verde Olha esse pasto Bonito demais, né? Olha só Vamos lá. Pelo jeito a coleira não vai descer, viu, galera? O bradoque tá muito forte, tá... ...picando o canto, olha só como já tá, ó, com movimento de fibra já. Tem uma mais pra frente ali, galera. Tá... ...cantando bem. Queria ver se ela ia descer, mas eu acho que não vai descer, não. Ela tá só olhando, só... Vou dar um espaço pra ver se anima. Lembrando, galera, que eu não tava ali pra não... com a coleira não vim. Tava ali pra caso ela viesse, né, não deixar ficar grudado. Mas a coleira, quando ela tá forte... A solta, né, quando tá forte, ela vem até na mão. Dependente do espaço. Cês viram nos vídeos anteriores aí. O que eu tô notando, galera... É que os coleiros soltos pardos estão mais fortes do que os pretos, viu? Isso não é normal. Normalmente é as coleiras pretas que... Dominam, né, viu. Mas... Esses dias eu só tô vendo só pardinho e pardinho, pardinho mesmo. Pardinho novo, novo. Só com a pinta mesmo. Não tem nem... O colar ainda formado. Tem um bigodinho aqui atrás, chamando aqui. Ela tá se aproximando mais, galera. Tá vindo aos poucos, de galho em galho. Quando eu cheguei, as duas, essa daqui, que tá aqui agora, e essa matéria tá cantando no fundo, Tava uma, depois a uma com a outra. Cantando muito. Aí o Braddock chegou já... Dominando o pedaço. Essa aqui já deu uma diminuída, já. Ela não tá cantando. Tá chamando firme, mas não tá cantando. Tá vindo... Aos poucos. Vamos ver, né, galera, se ela vai descer realmente. O bom de pôr em cima do carro, Que ela não precisa descer... Direto na gaiola, né. Ela pode parar do lado. Que ela não precisa descer... 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 Que ela 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 precisa descer... A gente não vem mesmo, ela pode até vir, mas vai demorar, eu não estou muito afim de ficar num lugar só, hoje não, estou indo lá puxar na casa do meu amigo Driel, puxar o bradó aqui, o coelheiro alto agora, vamos ver no que vai dar, vou dar uma pauta aqui, vou mostrar para vocês o bigode aqui atrás, o bigode estava aqui, está chamando aqui atrás dessas árvores aqui, bigode pretinho, pretinho bonito, cheguei e estava cantando aí, olha o bradocão lá, o coelheiro não desce não galera, vou nessa, vou dar um pause aqui que daqui a pouco eu volto o vídeo lá na casa do meu parceiro Driel, estamos juntos, olha vendo que ela está ali galera, está vendo a coleira, pretinho, para que ela não desce, o bradocão lá na casa do bradocão, está bem em cima da árvore, está vendo, o bradocão está aqui embaixo aqui, olha, vou enquadrar um, um pouco maior, vai só lá atrás ali, olha, e aí galera, puxei o carro um pouco mais para frente, vim aqui na na outra, essa outra isso aqui tá mais forte em chegou cantando já o tamanho dela era aquela bem pequenininha galera ó tá vendo aí ó ó a diferença para o anterior mas essa aqui já tá com fêmea e dois filhotes aqui ó vocês verem como já é diferente olha tá descendo já ó o bradacão lá ó ae coisa mais bonita galera Aqui. Mexidinha é show, galera. Essas coleiras aí que chegam cantando assim, ó. E vai rodeando, cantando. Isso é um perigo. Se a sua coleira não estiver forte, ela não aguenta não. Porque ela vem fazendo isso pra quê? Pra ela afinar a sua coleira antes de descer na gaiola. Quando ela desce, a sua coleira já tá afinada. Essa coleira só corre. Lembrando, né, galera, que eu trago o Brasol com essas puxadas que eu sei que ele... Ele resolve bem, que ele gosta. Se fosse, vamos supor, o Mech, eu não deixaria exposto assim, entendeu? Ele tá ali um pouco mais guardado. Ó, ó. Pera. Eu dou a chão pra briga, a bicha veio. Aí é pega, galera, ó. Aí é pega de verdade, hein. Ó. Show de bola, hein. iltar de verdade, ó. Agora tá ali, ó. Olha aqui, galera, ó. Olha o tubigodinho. Tem uma coleirinha cantando aqui, tem uma coleirinha cantando já lá em cima. São vários coleiros, galera, várias opções de puxada. Vamos ver aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 DA CERTO Metida com fêmea A maioria ACome coisa que realmente não for muito aluno , mostra vamosmos no seu colher O Max mesmo e depois demorou Ewichiman isso , decide risamente para confirmar a mexida da fêmea, tá vendo? Ela veio, cantou, cantou, desceu, brigou e sumiu, subiu lá pra cima lá, por quê? Foi atrás da fêmea, ela dá uma energia de novo, pega uma carga e ela volta. Isso é normal, galera, isso é normal. Fora que a gente vai falar que o que eu tô falando que é besteira, mas é realidade. Muito passarinho se gaba, falando que, ah, meu passarinho não vê fêmea. Leva pra baderna e o passarinho destrói e fala que é pura fibra. Dificilmente, viu, galera, não vou falar que é impossível, mas dificilmente eles vão estar sob influência de fêmea. Porque o natural é ele fazer o quê? Acasalar, né, ou fêmear, ter uma fêmea e ele cantar pra defender o território dele. Entendeu? Bom, galera, é isso aí já. O dia tá chegando a 20 minutos, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se aparecer alguma coisa bacana, uma puxadinha hoje lá, eu gravo. Vai ser um próximo vídeo aí. Tamo junto. Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí já, se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, galera, porque o YouTube não tá enviando os vídeos, viu? Não é só o meu canal, são vários canais aí. Como vocês podem ver, o canal alcançou agora 100 mil inscritos e ele não tá batendo nem sequer mil inscritos. Ah, mas o conteúdo diminuiu a qualidade. Não, galera. No meu ponto de vista, o conteúdo tá mais bacana, tá mais dinâmico, tô tendo mais puxada aí, diferenciada aí, ó, mais dicas pra vocês aí. E a questão não é essa. Independente se o conteúdo tivesse bom ou ruim, ele teria pelo menos no mínimo, no mínimo, mil visitações por dia, no dia. Eu posto de manhã os vídeos, seis horas da manhã. No mínimo, era bater mil no dia. No mínimo, porque seria 1% dos inscritos, correto? Se a gente tem 100 mil, 1% seria mil. E nem isso que tá acontecendo, galera. Então, é uma palhaçada do YouTube aí mesmo. A gente tem que aguardar pra jogo que vai virar a plataforma, porque tá uma bagunça mesmo. Continuo postando os vídeos aí, galera, por questão mesmo de gostar mesmo, de estar interagindo com vocês aí. Beleza? É nóis, tamo junto. Grande abraço. Falou!